Olá, meu nome é Jonathan Martins, eu sou brasileiro, vim de Natal. Eu acho que o Fórum Mundial Crítico é muito importante, principalmente ser o primeiro, porque a América Latina precisa muito de união. Nós estamos vivendo um momento do crescimento do fascismo e a gente precisa, enquanto pesquisador, enquanto movimento social, enquanto militante, a gente precisa desse fórum para integrar as ideias, para entregar principalmente as ações. E eu acredito que esse fórum está sendo grandioso, com discursos maravilhosos, com painéis maravilhosos, e tende a ser um evento histórico, que a gente vai lembrar para sempre. E eu acredito que ele é muito importante, porque ele é realmente esse espaço que a gente pode criar essas relações da América Latina. Eu sou o Henrique, eu sou brasileiro. Para mim, o Fórum Mundial e a Conferência Latino-Americana e Caribenha de Ciências Sociais vem sendo um evento transformador, histórico mesmo, que me transforma como pessoa, não só como pesquisador, que eu sou da Universidade Pública, mas me transforma exatamente como pessoa, porque é o vislumbre de uma possibilidade de um mundo diferente desse que está sendo construído, de ideias diferentes dessas que estão sendo postas, e a gente pode beber de fontes maravilhosas, de discursos maravilhosos, que estão sendo feitos aqui na Conferência. Obrigado. 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 Obrigado.